Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Um ótimo 2024 para você. Muita saúde, prosperidade, sucesso aí. Vamos observar agora os resultados da Cora Saúde, falando em saúde, para entendermos aí se é um bom investimento ou não, ok? Vamos ver aqui os números referentes ao terceiro trimestre de 2023 e os nove meses de 2023, ok? Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T22 e 3T23, 3T23 contra o 3T22 no caso aqui. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os nove meses 2023 contra os nove meses 2022. Depois veremos outros números, custos, indicadores. Vamos começar então. A margem bruta, ela recuou 2,29 pontos percentuais, passando de 21,2% para 18,91%. A margem operacional avançou 4,77 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado cresceu 1,17 pontos percentuais. E a margem líquida, ela teve uma variação de 3 pontos percentuais aqui, positivo, de menos 10,84% para menos 7,85%. A receita líquida, ela passou de 511.222 para 576.950, um ganho de 65.728 ou 12,9%. Já o lucro bruto avançou 0,7%, lucro operacional cresceu 81%, EBITDA ajustado avançou 19% e o prejuízo líquido passou de menos 55.435 para menos 45.269, um ganho de 10.166 ou uma melhora no prejuízo de 18,3%. Uma queda aí, ok? De um número negativo para um número menos negativo. Bom, apesar do ganho da receita aqui, nós ainda estamos com prejuízo, né? A parte operacional aqui está melhorando também, houve melhora. Porém, aqui, apesar da redução no prejuízo, eu ainda aí, né, procuro ter um pouco de cautela nestes casos. Vamos ver aqui, então, na base trimestral. A margem bruta, ela recuou 3,52 pontos percentuais de 22,4% para 18,9%. Margem operacional recuou 1,02 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado recuou 0,22 ponto percentual. E a margem líquida de menos 9,3% para menos 7,85%. Uma melhora de 1,45 pontos percentuais. Já a receita líquida, ela avançou 2,1%, passando de 565.000 para 576.950. Melhora de 11.930 mil. Lucro bruto recuou 13,9% de 126.732 para 109.112. Uma queda de 17.620 mil. Lucro operacional recuou 5,5%. EBITDA ajustado avançou 1,2%. E o prejuízo líquido passou de menos 52.542 para menos 45.269. Uma melhora de 7.273 mil. Ou uma queda de 13,8% no prejuízo. Aqui pela base trimestral, os números aqui, tivemos algumas pioras aqui na parte operacional, lucro operacional. Apesar do leve ganho aqui no EBITDA ajustado, a receita cresceu menos do que na base anual. E o prejuízo aqui, ele reduziu, porém ainda estamos com prejuízo. Vamos entender por que está com prejuízo. Vamos ver os 9 meses agora então, para ver se há alguma melhora muito significativa. A margem bruta, ela recuou 3,99 pontos percentuais de 25,2% para 21,2%. Margem operacional recuou 2 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado recuou 0,47 ponto percentual. E a margem líquida de menos 2,92% para menos 8,77%. Um recuo aqui de 5,85 pontos percentuais de um número negativo para um número mais negativo. Já a receita líquida, ela avançou 12,3%, passando de 1,508,000 para 1,694,000. Um avanço de 186,247. Já o lucro bruto, ele recuou 5,4%, passando de 380,521 para 359,885, menos 20,636. Lucro operacional recuou 4%, EBITDA ajustado avançou 10% e o prejuízo líquido passou de menos 44,000 para menos 148,689, uma piora aqui de 237% ou menos 104,621. Pelos 9 meses aqui, apesar do ganho de receita, nós estamos vendo aqui, alguns números estão se deteriorando. O prejuízo aqui aumentou bastante, lucro operacional caiu, lucro bruto também. Vamos entender tudo isso porque na parte de custos, ok? Então aqui eu classificaria os números como mais negativos aí, né? Apesar do ganho de receita, o prejuízo aqui aumentou muito. Vamos ver então agora outros números aqui. A receita líquida últimos 12 meses ficou em 2,232,000. A receita está excelente, ok? A empresa vem fazendo progresso na parte da receita. Isso aí vem ajudando aí os valores das ações a se manterem aí, a subirem, né? Talvez aí buscar uma recuperação com base aí, desde o valor da estreia na bolsa, que vamos ver na parte gráfica. A receita está boa, porém o lucro não está vindo, ok? Então esse é um ponto bastante negativo aí, é um ponto bem positivo, que é a questão da receita, com um ponto muito negativo aí do prejuízo, né? Que ficou em menos 212,000 aqui nos últimos 12 meses. Já a margem líquida está negativa também porque está com prejuízo, menos 9,5%. Prejuízo por ação, 3D23, 6 centavos. Prejuízo por ação, 9 meses, 2023, 19 centavos. E o prejuízo por ação, últimos 12 meses, 27 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,30. PL, 12 meses, está negativo. Menos 4,34, já que estamos com prejuízo por ação e prejuízo aqui nos últimos 12 meses, ok? PVP, 0,99. Ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$1,31. Estamos pagando R$1,30 por uma ação que vale R$1,31. Ou seja, um desconto de 0,9%. PVP aqui abaixo de 1, sinaliza que a ação está com desconto, ok? Em relação ao valor patrimonial por ação aqui. Então, por que está com desconto? Porque a empresa está com prejuízo aí, né? Os resultados não estão muito bons. Então, vamos ver aqui. Capital social realizado, teve uma leve alteração. 2T23 para o 3T23, de R$341,212 para R$341,499 mil. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 1 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido trimestre foi bem negativo, menos R$101,367. Aí já começa a dar uma luz aí, uma visão para a gente de por que a empresa está tomando prejuízo. Vamos chegar lá. Prejuízo acumulado, R$360,776. Patrimônio líquido, 1 bi. O retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 20,9%. Já que a empresa está com prejuízo nos últimos 12 meses, ok? A alavancagem aqui, pelo EBITDA ajustado, está em 5 vezes. Uma alavancagem muito alta. Dívida líquida, R$2,472 mil, com o EBITDA ajustado aqui de R$497 mil. Então, isso dá uma alavancagem aqui elevadíssima, ok? Então, alavancagem alta, maiores despesas financeiras. Então, isso aí já diz que a empresa precisa reduzir essa alavancagem. A gente sabe falar, é fácil, mas a gente tem que ver os fatos aqui, ok? Certeza que a empresa vem trabalhando para isso. Então, para que ela se torne mais atraente para o investidor, a alavancagem precisa ficar menor aqui, ok? Para que sobre mais dinheiro para a empresa, ou para que sobre dinheiro para a empresa. Aqui na parte operacional, ela está dando lucro com as suas operações. Está perdendo aí o lucro no resultado financeiro, na alavancagem, ok? Vamos ver aqui então. A receita líquida, ela avançou 12,3%. Os custos de bens e serviços aqui, eles avançaram também. 18,3%, maiores custos. Então, acabou consumindo aí todo o ganho da receita, acabou sendo consumido aí pelos custos. Todo o ganho e mais um pouco, né? Então, fechou com uma variação negativa aqui de lucro bruto, ok? De 5,4% a menos aqui. De 380 mil nos 9 meses 22 para 359 mil e 885 nos 9 meses 23. Já as despesas receitas operacionais reduziram 6,7%. Com um leve ganho aqui, uma leve variação positiva na equivalência patrimonial. Fechamos com uma variação negativa no lucro operacional de 212.806 para 204.285. Uma variação negativa de 8.521. Então, aqui a gente faz uma pausa aqui. Por quê? A empresa está sim tendo lucro operacional, ok? Isso é um ponto bastante positivo. Então, agora a gente vai na questão da alavancagem. Por que a empresa precisa reduzir a alavancagem? Porque todo o ganho dela operacional, o lucro operacional, está ficando com as despesas financeiras, né? O resultado financeiro líquido de 9 meses 22 ficou em menos 235 mil e 440 e passou para menos 309 mil e 520. Uma piora aí de 74 mil, ok? Ou um aumento aí na piora de 31,5%. Então, a empresa precisa realmente reduzir a alavancagem com aquela da Selic agora, né? Selic menor, juros menores. Vamos torcer para que isso beneficie bastante a empresa porque eles estão fazendo um trabalho bom na parte operacional. Porém, infelizmente, né? Não está sobrando aqui em função do endividamento. O lucro antes dos impostos, no caso o prejuízo aqui, passou de menos 22 mil e 634 para menos 105 mil e 235, uma piora aqui de 82 mil e 601. Adicionando o imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui o lucro líquido consolidado nos 9 meses 22 de menos 35 mil e para menos 138 mil, uma piora aqui de 290% ou menos 103 mil e 0,67. Já aqui, atribuído aos sócios controladores, de menos 44 mil para menos 148 mil e 689 mil, uma piora de 104 mil e 621 mil ou 237%. Então, entendemos aqui por que a empresa está com prejuízo, ok? Vamos ver aqui, então, o valor das ações. Um ano atrás, elas valiam 79 centavos e agora estão valendo 1 real e 27 centavos. Uma variação de 48 centavos por ação ou 60,8% a mais, ok? Aquela da Selic aí realmente está sendo um fator para encorajar aí, né, as ações a subirem. Porém, observando aqui, ó. Vamos lá. Um ano atrás, ok? Dia 2 de janeiro de 2023, lá nos 79 centavos. Ela passou aí o ano inteiro, né, oscilando aí, zigue-zague. Aqui, vai pegando realmente, né, aqui no mês 8, ó, foi pegando aí as altas do mercado, né, aqui no mês de novembro também, pegando aí o Ibovespa. Subiu bastante o ralizinho do Ibovespa aí em novembro. Porém, ela precisa aí subir com base nos resultados dela, né, e por enquanto, infelizmente, os resultados não estão muito encorajadores aí em função da alavancagem, ok? Eu comentei lá a estreia na Bolsa, aqui em 2021, que foi um péssimo momento, por sinal, né, com as taxas de juros subindo bastante. E a partir do segundo semestre de 2021, as ações passaram a deslizar, né, e deslizou muito. Foram estabilizar lá em 2022, não necessariamente a Cora aqui, mas ela também foi pegando aí esse movimento. Mas ela continuou aí deslizando todo 2022, em 2023 passou aí a estabilizar um pouco mais, porém, os números ainda precisam melhorar, ok? Vamos ver aqui alguns dos números, vamos lá, do 4T22 para 1T23, houve aumento de receita aqui, ó, 2,8% a mais de 537.000 para 553. Do 1T23 para o 2T23, houve também ganho de receita, 2,2% a mais, excelente. Porém, aqui nós estamos observando, né, que o prejuízo, ele persiste, né, houve uma redução aqui, já observado, 2T23 para o 3T23. Porém, estamos vendo aqui que o último lucro aqui, ó, 1T22, né, e a partir do 1T22 aqui, nós estamos observando aí somente prejuízos, né, em função da alavancagem autoendividamento. Bom, vamos ficar na torcida, para a empresa ter um ano melhor, né, para conseguir reduzir a alavancagem, para que aquela da Selic beneficie bastante a empresa, porém, vamos ficar de olho também nos números, ok? É isso que eu tenho para dizer em relação à Cora Saúde, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo um excelente ano para você, muito sucesso, saúde novamente, prosperidade e até a próxima. Tchau. Tchau.